A TECNOCALYPSE Inventei a palavra TECNOCALYPSE para descrever o processo que observava à minha volta. TECNOCALYPSE significa a convergência de duas coisas aparentemente não relacionáveis. A imaginação apocalíptica, que existe há séculos, e a tecnologia moderna. A relação parece ser a seguinte. A imaginação apocalíptica tem por base a ideia de que a vida humana na Terra, a própria Terra e toda a sua existência, vão ser transformadas pela influência de uma intervenção divina. Essa ideia parece estar profundamente enraizada na consciência humana. Mas o mais interessante é que agora temos tecnologia para traduzir alguns dos sonhos fundamentais da espécie humana. A diferença é que são os seres humanos que estão a transformar a Terra e a transformar-se a si próprios. É essa a surpresa da história. A visão que começou por ser profética e religiosa parece estar no processo de ser apropriada pela humanidade. E é essa a convergência que significa TECNOCALYPSE. O Aperfeiçoamento Humano Considero a exploração do espaço, a inteligência artificial, as armas nucleares, o ciberespaço e a engenharia genética, essencialmente com projetos religiosos. Passei há algum tempo nos arquivos da NASA, onde o arquivista tinha reunido um grande volume de documentos sobre religião. Nunca ninguém tinha olhado para aquilo. À medida que ia lendo, ia ficando cada vez mais aterrorizado, porque o programa espacial tinha também pretensões divinas, digamos assim. As origens dos voos espaciais na Rússia estão ligadas a Tsiolkovsky, que defendia que o destino da humanidade era dominar o cosmos e reunir-se a Deus, e que a exploração do espaço era um meio para atingir esse fim. E ele foi, de facto, o pai da engenharia de fucutões moderna. Nos Estados Unidos, Von Braun, o cientista de fucutões nazi, que veio para cá, converteu-se ao cristianismo e dizia que os seres humanos tinham de ir para o espaço, pois isso fazia parte do seu destino cósmico de evangelização. O primeiro voo espacial tripulado americano, que mais tarde passou a chamar-se Mercury, originalmente, chamava-se Projeto Adão. Quando a NASA foi criada em 1957, o nome foi alterado. Em Huntsville, nunca deixou de ser chamado Projeto Mercury, e depois, entre parênteses, Adão. Quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong estavam na Lua, antes de Armstrong dar os primeiros passos no corpo celestial, Buzz Aldrin, que era católico, tinha levado uma pequena caixa com hóstias e vinho consagrados que o pára que dele lhe tinha dado. E ele pediu ao controle da NASA, podemos fazer um límite de silêncio para que ele pudesse tomar a hóstia e o vinho antes de Armstrong sair para a superfície da Lua. É interessante saber que a primeira coisa que se comeu e bebeu na Lua foi hóstias e vinho consagrado. E a hierarquia da NASA encorajava este tipo de coisas. Os astronautas levaram milhares de estandardes cristãos, bandeiras, cópias microfilmadas da Bíblia, entre outras coisas, para o espaço. O eto religioso do programa espacial é inegável. O projeto do Genome Humano é o maior projeto tecnológico dos nossos dias e o seu líder, Francis Collins, é um cristão reconvertido, um evangélico assumido. Escreveu que pensa que o acontecimento mais importante da história foi a ressurreição de Jesus Cristo. Diz que acredita na intervenção divina, nas leis da natureza. O Genome Humano não existe propriamente. Toda a gente tem um genoma diferente. Quando lhe perguntaram o que genoma seria, ele disse que seria um compósito. seria masculino e seria uma espécie de segundo Adão. Richard Seed, que declarou o entorno de desafio que ia clonar seres humanos, foi à televisão e à rádio dizer o seguinte, eu tenho uma gravação disso. O que ele disse ao mundo foi, Ele disse ao todo o mundo, Deus fez um homem em sua própria imagem. Deus deseja que o homem se tornasse um com Deus. Nós vamos se tornarem um com Deus. O clonamento e o reprogramamento do DNA são o primeiro sério passo em se tornarem um com Deus. Sim, vamos ser Deus. Ponto final. O desenvolvimento tecnológico, que parece ser a mais mundana das atividades, é na verdade um projeto do outro mundo, enraizado na noção cristã da redenção, do restabelecimento da perfeição original e na história cristã da queda de Adão e da promessa da recuperação da sua divindade original. A ciência é a derradeira autoridade na nossa cultura e os cientistas cultivam a imagem de que estão entre os mortais e Deus, que são o novo clero, digamos assim. A noção de que a ciência e a religião são inimigas é um mito histórico. Durante muito tempo estiveram interligadas. A primeira vez que se dá uma grande separação entre elas é quando Darwin publica a sua história de que o homem descende do macaco e que não foi feito à imagem de Deus. Isso provocou uma grande tensão entre a ciência e a religião. No final do século XIX criou-se o mito que a ciência e a religião tinham estado sempre em guerra, o que não é verdade. Então, por que não colocar as cartas na mesa? Se querem estudar a engenharia genética porque os seres humanos à imagem e semelhança de Deus têm o direito de criar novas espécies, espécies transgénicas e de participar na criação de um segundo Génesis, que é esse o nosso direito e que foi isso que foi prometido a Adão, então digam isso claramente e parem de dizer que o fazem por razões médicas. A revolução industrial deu-se no Ocidente cristão. É lógico que a maior parte das teorias religiosas que tenta lidar com estas mudanças esteja enraizada na tradição cristã. Mas agora que o mundo inteiro é confrontado com a tecnologia moderna, as pessoas de outras tradições procuram respostas às implicações da modernidade e a conciliar a tecnologia com as suas crenças. As suas reflexões podem dar-nos uma ideia de como o mundo irá regir à ideia de um futuro transhumano, o Messias Digital. A voz, a informação, o código e as comunicações para sempre. Amém. Turing Von Neumann Other Loveless Babbage A minha volta brilham os bits e em mim vive o Byte. Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, a voz, a informação, o código e as comunicações para sempre. Amém. Arthur C. Clarke disse que qualquer tecnologia avançada era indistinguível da magia. Mas eu acho que é ao contrário. Acho que estamos a tentar atingir a magia através da tecnologia. A magia é, de certa maneira, a idade de que podemos controlar o mundo à nossa volta. E, é claro, isso é tecnologia. O que as pessoas chamam normalmente de magia está mais ligado à ideia pré-racional de que tudo está ligado a mim. É o que pensam as crianças. À medida que vamos crescendo, percebemos que acontecem coisas que não estão ligadas a nós. Mas, através da tecnologia, continuamos a fazer com que as coisas aconteçam. Se queremos subir um edifício alto, usamos um elevador. O que é realmente um magico medido. A vida moderna começa a aparecer um conto de fadas onde tudo está vivo. O nosso mundo está cheio de dispositivos demoníacos que controlamos com cartões de crédito e comandos à distância, palavras-passo e impressões digitais. A realidade virtual dá-nos uma ideia prévia de como esta forma de comando do mundo à nossa volta irá continuar a evoluir. Há uma regra básica em magia. O que vemos forma a nossa visão do mundo. Isto é literalmente verdade no ciberespaço. O que vemos é o que é realmente para nós. Quando ensino a evolução do computador e que a primeira geração do computador era unidimensional, era a interface de sistemas como o Unix onde tudo está na linha de comando. Mas para aprender a dominar essa interface temos de ser iniciados nos mistérios daquela linguagem. Temos de aprender com alguém. Temos de aprender as expressões mágicas. Passamos meses e meses com essa pessoa a aprender as expressões a ganhar domínio sobre o sistema a saber o que fazer para que o sistema faça a nossa vontade. mas essa capacidade de impor a nossa vontade ao mundo e de o manipular consoante os nossos desejos não existe apenas no ciberespaço. Quando a nanotecnologia aparece toda a nossa vida começa a parecer mágica. A nanotecnologia permite-nos manipular matéria a uma escala molecular. A matéria passa a ser um meio virtual e isso significa que podemos alterá-la consoante a nossa vontade tal como na visão mágica do mundo. Dizemos não gosto destes móveis e ordenamos às nossas nanomáquinas através de um encantamento mágico ou através de um programa informático que os muda. Se o mundo real passa a ser tão facilmente alterável quanto o mundo virtual a visão mágica pode ser a mais apropriada. No entanto para os hindus já vivemos numa espécie de realidade virtual. Os hindus veem o mundo como um véu ou maia em sânscrito que tapa o mundo real e que nos impede de o ver. Por outras palavras isto pode ser uma simulação que corre num computador universal. No nível máximo temos Deus o programador supremo. Abaixo temos a forma universal Virapurusha em sânscrito que corresponde ao sistema operativo. Depois temos o mundo tal como vemos que é a realidade virtual controlada pelo sistema operativo. Finalmente temos muitos seres individuais que estão na realidade virtual mas cujo verdadeiro ser é externo à realidade virtual. De certa maneira podemos dizer que maia é uma espécie de realidade virtual um mundo de ilusões concebido como um sistema educativo para as almas. Os hindus acreditam que a alma é separada do corpo que deixa o corpo depois da morte deste e que depois reencarna noutro corpo. Que tipo de corpo é depende do desenvolvimento da pessoa na vida atual. Há uma rígida hierarquia entre os seres. Entre as pessoas isso reflete-se no rígido sistema de castas mas também mas também acreditam que podemos vir a ser seres mais elevados na próxima vida se melhorarmos consideravelmente. Não há a questão de toda uma sociedade de organismos progredir para o nível mais elevado porque o nível mais elevado já existe. somos inerentemente seres mais elevados do que o estado humano. Os indivíduos podem progredir para estados mais avançados de consciência o que lhes permite entrar em níveis mais elevados da hierarquia. Este avanço é feito através da prática de Yoga. Há 64 passos em Yoga chamados 64 Siddhis que até permitem ver através do véu desta realidade e entrar em contato com o mundo para além deste. A palavra Siddhi em Sanskrit significa perfeição mas tradicionalmente refere-se a certas capacidades que o indivíduo obtém através da prática de Yoga. Imagine que está numa realidade virtual mas que descobre uma maneira de ter acesso ao sistema operativo. Ganharia poderes impressionantes do ponto de vista de quem está na realidade virtual. A ideia é que quem pratica Yoga consegue fazer isto. Os Siddhis correspondem àquilo que chamaríamos poderes sobrenaturais. Um dos mais simples é a comunicação telepática. Podemos dizer que a tecnologia moderna conseguiu isso através do rádio. Da mesma maneira os Siddhis do Yoga envolvem a capacidade de viajar até um local distante de uma maneira fácil e conveniente. Podemos dizer que a tecnologia desenvolveu o avião e o carro. Podemos então dizer que a tecnologia material imita o resultado que as pessoas diziam que tinha a prática do Yoga. as analogias entre hinduísmo e tecnologia moderna são tão visíveis que a ideia de um futuro tecnológico e transhumano não colocará problemas para os hindus. Mas é possível uma alma ou uma consciência ficar ligada a um computador? Talvez seja. Se a consciência estiver ligada a um cérebro de protoplasma, a alma pode ligar-se a uma consciência com outro tipo de organização material. No entanto, são precisamente estas analogias que podem limitar o interesse dos hindus no progresso tecnológico. Se nos concentrarmos no desenvolvimento externo, podemos criar uma estrutura externa agradável. Até pode ser um computador com inteligência artificial. Mas vamos acabar por não desfrutar disso, porque é algo externo a nós. Mas se nos concentrarmos no desenvolvimento interno, podemos elevar a nossa consciência até ao ponto de nos tornarmos seres super inteligentes. Nesse sentido, todo o esforço para desenvolver tecnologia externa acaba por não beneficiar a consciência do próprio indivíduo. hoje em dia, no extremo Oriente, as pessoas aceitam a tecnologia, mas nem sempre foi assim. No Oriente, havia uma espécie de reação inata contra a ciência trazida do Ocidente. A ciência tinha pretensões universais, mas a verdade científica baseada na lógica tinha de ser universal. E a reação era, esta ameaça às nossas tradições, o reino do meio é o centro do universo, o imperador é o centro do cosmos. Todas as ideias de Copérnico, por exemplo, desestabilizavam a ordem. outra reação era dizer estamos atrasados economicamente e não só. O mundo ocidental é claramente superior militarmente e está a ameaçar dominados. Temos de rejeitar as razões do nosso atraso, as nossas tradições e adotar a ciência. E a ciência passou a ser quase uma nova religião. O slogan era ciência e democracia. Desde então a ciência tem aumentado exponencialmente no Oriente, especialmente no Japão, que é provavelmente a cultura mais tecnófila do mundo. Há quem explique isto com alguns elementos da tradição budista e shintoísta. Há uma forte base no cristiano e também no humanismo ocidental para a ideia de que o ser humano tem uma alma única. Uma pedra não tem alma, um ser humano tem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A tradição japonesa é mais animista e muitas coisas podem ter alma, muitas coisas podem ser sagradas, incluindo pedras e objetos inanimados. Há menos transgressão na ideia de que uma máquina pode ter vida. A ideia de que uma máquina pode ter vida. Não, 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 não! Não, 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 não! O caso mais interessante é o Japão. Estão muito avançados em tecnologia robótica e até ao nível de jogos e realidade virtual. Os japoneses e os coreanos estão muito avançados. A nossa atitude em relação ao que nos rodeia é tentar encontrar um espírito vivo não apenas nos seres humanos e nos animais, mas em tudo o que existe na Terra. Também tentamos relacionar-nos com as novas tecnologias como a robótica. Estas máquinas ou robôs têm a sua própria alma e menos. No Ocidente a maior parte das lendas sobre tecnologia como a de Ícaro ou de Frankenstein traz uma mensagem negativa. Não devemos desafiar os deuses. No Oriente não existem estas conotações negativas. Temos muitos heróis e heroínas que são robôs simpáticos e que fazem parte da nossa sociedade. O Ultra Boy, por exemplo, é uma espécie de homem feito robô que está sempre a ajudar-nos a lutar contra o mal. Tentam realizar os sonhos das crianças. usam magia e levam-nos para um mundo futurista. Temos a percepção que as máquinas e as novas tecnologias melhoram a nossa vida. Esta atitude positiva em relação aos robôs também se reflete nos robôs propriamente ditos. Os robôs ocidentais são construídos para efeitos militares e industriais. Enquanto que os robôs orientais são muitas vezes concebidos para dar prazer e cuidados. Esta aceitação da tecnologia moderna dentro da religião oriental tem com um dos maiores defensores o Dalai Lama. Desde muito cedo o Dalai Lama tem mostrado um grande interesse pela ciência. Diz que abdicaria das suas convicções religiosas se estas contradisserem as provas científicas e a ideia de um futuro transhumano não é para ele um problema. Já disse que pode reencarnar num computador mal estas máquinas tenham capacidade suficiente. no futuro. o desenvolvimento da tecnologia e, eventualmente, um novo tipo de humanidade por causa dessas missões ou algo assim, então, bem-vindo, não tem problema. Se isso virá, então, Ringanismo Dara Lama também pode ser assim. Uma religião para a qual a ciência foi muito importante na sua origem é o Islão. O Islão afirma que podemos conhecer Deus. O cristianismo enfatiza os mistérios de Deus. Deus é um mistério. É claro que há aspectos misteriosos de Deus que não podemos conhecer, mas o Islão enfatiza o facto de ser possível conhecer Deus. Antes de mais, estudando a revelação, estudando o Alcorão, é uma maneira. Mas os muçulmanos também acreditam, com base no próprio Alcorão, que podemos conhecer Deus através do Universo, porque Deus se manifesta no Universo. Deus dá muitos sinais. No Alcorão, mais de 750 dos 6 mil versículos falam da natureza e da necessidade de estudar a natureza através da ciência. Esta incitação deu aso a um desenvolvimento único do conhecimento nos séculos a seguir ao profeta. Entre 800 e 1500, quando a Europa mergulhava em si própria e na sua religião, o mundo islâmico era a meca da ciência e da sabedoria. Há mil anos, a álgebra foi desenvolvida em Bagdad. Os hospitais são uma invenção muçulmana. Até tinham robôs, bonecos que tocavam música, davam horas e até serviam vinho. Álcool é uma palavra árabe. Foram os árabes que inventaram o processo de destilação. O mundo árabe era cosmopolita, tolerante e curioso. Mas quando este conhecimento chegou à Europa, fazendo surgir o Renascimento Europeu, o mundo árabe fechou-se na sua religião e a época de ouro árabe desvaneceu-se. Depois do século XVI, a ciência islâmica declinou. Porquê? Alguns teólogos começaram a acreditar que as ciências religiosas eram mais importantes do que as ciências naturais e do que as ciências sociais. Estes teólogos eram muito influentes na sociedade muçulmana. Os muçulmanos passaram então a dar mais atenção às ciências religiosas do que às outras. Com o tempo, a ciência eclipsou-se. Apesar de o Alcorão descrever a ciência e a religião como dois caminhos paralelos para o mesmo objetivo, o caminho religioso tem dominado nos últimos 500 anos. Nas últimas décadas, vários países muçulmanos enriqueceram bastante. As regiões agrícolas tornaram-se megacidades de uma geração para outra. Mas a investigação científica feita nestes países é praticamente nula quando comparada com outras regiões com a mesma riqueza. Ainda não se deu o renascimento das ciências. Houve várias coisas que fizeram o mundo árabe ficar para trás. Uma delas foi o dinheiro do petróleo que entra nos cofres da elite governante, independentemente do estado da economia do país. Os japoneses, que têm muito poucos recursos naturais, tiveram de construir economias e indústrias modernas. Porque senão, não sobreviveriam no mundo moderno. No Kuwait, na Arábia Saudita e em outros países, a elite sobrevive muito bem só com a venda de petróleo. Mas para se construir uma economia moderna, é preciso ter uma burguesia com algum poder e liberdade económicos. Uma classe média emergente pressiona os governantes para ter liberdades políticas e económicas. Se conseguirem criar sociedades mais abertas, regimes mais liberais, podem recuperar a distância, como está a acontecer na Índia. A Turquia é outro exemplo. A Indonésia, a Malásia... A Malásia já é bastante rica e a Indonésia não está nada mal. É possível, só depende do que acontecer politicamente. Nas últimas décadas, a tecnologia moderna entrou no mundo árabe, mas foi integrada pela sua utilidade prática, sem afetar as tradições. A exigência para se reabrir a discussão entre ciência e religião emergiu só nos últimos anos, mas não foi apenas entre intelectuais. A internet está cheia de fóruns sobre a ciência islâmica e a reconciliação entre a ciência e o Alcorão. A discussão volta frequentemente à Era de Ouro, mas a velha teoria de que a ciência e a religião são dois caminhos separados, tem de ser revista. Pois a tecnologia de hoje começa a realizar o que o profeta perdisse, que podemos conhecer Deus através da ciência. Há debates na sociedade muçulmana, o que é bom. Espero que dentro de pouco tempo surjam posições claras sobre a relação do islã com a ciência. Depois de mil anos de ausência, aparecem novos robôs no mundo árabe. No Catar, as famosas corridas de camelo, antigamente montadas por crianças por serem mais leves, são as feitas com robôs ainda mais leves. A comunidade judaica não fez um robô na Idade Média, mas fez uma lenda sobre um robô, o Golem. Essa história ainda hoje inspira a comunidade científica. Naquele edifício ali, o clássico laboratório de inteligência artificial, conheço pelo menos quatro pessoas que dizem ser descendentes do Rabi Lov, o primeiro cabulista que construiu um Golem. O Rabi Lov viveu em Praga no século XV ou XVI, e há várias histórias sobre o seu Golem. Uma das histórias conta que quando o Golem morreu, ele colocou-o no sótão da Sinagoga de Praga e criou uma frase para o reanimar no fim dos tempos. Há algumas pessoas que daquele edifício, incluindo o Marvin Minsky, aprenderam essa frase no dia do bar Mitzvah. Os seus pais ou avós disseram que seriam eles que iriam reanimar o Golem. É fácil ver o paralelismo com a IA. Para reanimar o Golem, constrói-se um sistema de inteligência artificial. Duas das pessoas que se dizem descendentes do Rabi, uma é o Jerry Sussman, um professor de cá, e a outra é o Joel Moses, que é o atual reitor do EMT, estavam juntas e escreveram num papel a frase que aprenderam para reanimar o Golem. E era exatamente igual. A tradição sobreviveu 400 anos. É interessante ver que este elemento é assim tão forte na comunidade de IA. Há uma história em que o Golem está vivo e tem na testa a expressão Yahweh Yolim Amet, que significa Deus é a verdade. O Golem retira o Aleph, a primeira letra da palavra Yahmet, e a frase significa Deus está morto. Os seus criadores ficam horrorizados e perguntam o que é que se passa? Como podes dizer que Deus está morto? E ele responde Fomos criados à imagem de Deus e adoramos Deus porque Deus criou uma coisa fantástica que somos nós. Mas se vocês tiverem a capacidade de nos recriar, as pessoas passam a adorar-vos a vocês e não a Deus. Quando Deus não é adorado, é como se estivesse morto. A comunidade ortodoxa assídica crê que o fim da vida humana na Terra está próximo. Nesse momento, o novo Messias virá, Deus será conhecido e o mundo ficará cheio da palavra de Deus. A aceleração dos avanços da tecnologia parece indicar que esse momento se aproxima. Para o antecipar, o rabi Yosef Kazen teve a iniciativa de colocar as escrituras sagradas na internet. A profecia diz a Ías é que chegará um tempo em que o mundo ficará cheio do conhecimento de Deus, tal como o oceano cobre o mar. Foi uma profecia dita por Isaías há muitos, muitos anos. Hoje, estamos a assistir a isso. Hoje, temos satélites que ligam o mundo todo. A tecnologia dos telefones, a tecnologia sem fios, une o mundo todo. Era algo inconcebível no passado. Eram profecias que nós ouvíamos contar. E agora, estamos a assistir à sua realização. Outras profecias também irão realizar-se. Por isso, sabemos que a vida do Messias vai acontecer. A tecnologia permite-nos ver que isso vai acontecer. O Messias digital Nos princípios da história, temos três importantes Messias, entre 600 a.C. e 700 d.C. Buda, Cristo e Maomé. Criou-se em todo o planeta o sistema do eu. Não está claro que esse sistema do eu, o ego em linguagem freudiana, estivesse bem formado antes dessa altura. É interessante que Buda invoque o ego e que o contradiga, dizendo não vão por aí. Estou a torná-los conscientes da sua existência, mas têm de se libertar dele. Cristo faz a mesma coisa e diz que a libertação do ego é através do amor. Buda diz que é através do desprendimento. Isto produz o que chamamos a cultura materialista moderna. Demora algum tempo a criar uma cultura. Temos uma cultura materialista moderna em que o ego é valorizado acima de todos os outros desenvolvimentos. Mas isso já acabou. O desenvolvimento do software não vem através da manifestação de uma pessoa. Não tem a forma de uma pessoa, nem de um ensinamento. Mas quase iria que a internet é o Messias. Marshall McLuhan disse que a era do Espírito Santo seria manifestada pela descida de eletricidade sobre todo o planeta. Ele identificava a eletricidade com a terceira entidade, a divina trindade. não é o seu veículo. O conceito de uma rede global de seres humanos resultará numa entidade mais elevada. é uma ideia que tem a sua base nas teorias de Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta e também um cientista dedicado ao estudo da evolução do homem. Esta combinação de interesses deu origem ao seu trabalho filosófico no qual tentou reconciliar ao cristianismo com o darwinismo. Através da sua investigação científica, viu que a vida estava a evoluir para formas cada vez mais complexas. No início, não havia vida na Terra, só matéria morta, a geosfera. Mas desta matéria morta, evoluiu a vida, criando uma nova camada à biosfera, em cima da geosfera. Esta vida evoluiu para animais com sistemas nervosos mais complexos até chegarmos aos seres humanos, a primeira espécie com uma consciência refletiva. Mas para Teilhard, não há razões para acreditar que a evolução para no nível dos seres humanos. Somos apenas o primeiro passo de uma nova camada em cima da biosfera, a esfera de pensamentos e reflexões a que ele chama noosfera. Somos os tijolos que evoluirão para unidades mais elevadas de consciência. Quando esta evolução se der até ao infinito, toda a vida se reunirá, finalmente, numa única entidade de consciência complexa, que Teilhard chama o ponto ómega, ou Deus. A população humana espalhou-se por todo o mundo, transformando a biosfera numa esfera de consciência. Alguns teóricos identificam a internet como o primeiro passo para fundir toda a consciência humana numa forma superior de complexidade. Pode parecer uma interpretação muito rebuscada do que as telecomunicações oferecem hoje, mas há algumas pessoas, até dentro da comunidade científica, que consideram a fusão da nossa consciência plausível no futuro. se temos 100 pessoas que são muito boas em coisas diferentes, talvez devêssemos criar uma pessoa maior com as melhores partes de cada uma das outras. Quando as pessoas forem máquinas, podemos dizer, por que não juntamos isto e fazêmo-lo mais condensado? A pessoa que formulou esta ideia numa forma mais elaborada foi Frank Tipler. A vida é basicamente computação. Temos de pensar nesta vida como computadores num futuro longíquo. A verdadeira essência da vida, no entanto, não é o hardware, mas sim o software, os programas do computador. Por exemplo, os seres humanos podem decidir fazer o seu upload para memórias de computador e irão para o espaço colonizar estrelas próximas. serão seres humanos virtuais e não seres humanos no nível mais baixo da realidade, que é onde estamos agora. Serão um aspecto espiritualizado de nós próprios. Isto é ciência pura, mas agora a ciência e a religião estão interligadas. Posso usar linguagem científica ou linguagem religiosa para descrever a mesma coisa? Os seres humanos do futuro serão seres humanos virtuais e serão esses seres humanos virtuais que irão entrar em minúsculas naves espaciais e viajar para estrelas, colonizá-las e recomeçar o processo. O universo sairá do seu estado de matéria morta e entrará num estado de matéria viva. No futuro longínquo, todo o universo será um computador gigante. Templer acredita que no fim dos tempos todo o universo será uma rede cósmica de computadores. Esta possibilidade depende da futura evolução do universo. Desde o Big Bang, o universo tem-se expandido cada vez mais. As estrelas estão a afastar-se umas das outras e a perder energia. Em breve, as distâncias serão tão grandes que a comunicação entre os diferentes lugares do universo será impossível. Finalmente, tudo se transformará em pó. Os átomos vão se desintegrando até não haver mais nada. Mas Tipler acredita que não será assim. Segundo a lei de gravitação, a matéria atrai matéria e isto está a abrandar a expansão. Tipler calcula que há matéria suficiente no espaço para parar e reverter a expansão, fazendo com que o universo volta a contrair-se. À medida que o tempo avança, o universo começa a colapsar. A vida extrai energia gravitacional até, finalmente, toda a biosfera evoluir para o ponto ómega. O ponto ómega não é no tempo nem no espaço. é para lá do espaço e do tempo, é o derradeiro limite. O ponto ómega é omnisciente, sabe tudo, é omnipotente, tem poderes infinitos e existe por todo o espaço. É omnipresente. podemos identificar o ponto ómega com Deus. Tipler dá-nos um conceito claro de Deus. É uma rede computacional inteligente, uma rede que contém em si todo o universo. Irá contrair-se até um único ponto, mas segundo a teoria da relatividade, quando o espaço se tornar zero, o tempo e a energia serão infinitos. Esta minúscula rede cósmica viverá na eternidade com a energia eterna. E as boas notícias é que será capaz de nos salvar a todos. Os recursos disponíveis para a vida serão tão grandes que nos permitirão voltar à existência. Cada pessoa individual como emulação em computador, a simulação perfeita. serei eu e você renascidos, ressuscitados, para usar a antiga terminologia religiosa. Seremos ressuscitados no tempo por estes super-seres. Em termos religiosos, seremos ressuscitados pelos anjos. E nunca mais voltaremos a morrer. A segundo Tipler, Deus estará no fim dos tempos, mas já está presente hoje, porque como Deus existe para lá do tempo e do espaço, pode retroceder no tempo. Segundo Tipler, Deus deixa-nos mensagens dizendo-nos o que devemos fazer para o criar. No versículo crucial da Bíblia, Moisés pergunta a Deus o seu nome e em Êxodo 3.14 Deus responde em hebraico Yehehacher Yehyeh Serei quem serei futuro. Deus estava a dizer a Moisés que tinha de ser pensado no futuro. É assim que o ponto ómega que existe no futuro afeta o nosso universo agora. Por necessidade lógica, o universo tem de fazer certas coisas agora para forçar o padrão, para formar o ponto ómega no futuro. tem de evoluir assim se as leis da física forem coerentes. Outra pessoa cujo pensamento combina a ideia de um futuro trans-humano com a tradição bíblica é o profeta Rael. Rael é um antigo corredor de automóveis cuja vida mudou radicalmente depois de ele ter sido visitado por alienígenas. Na manhã de 13 de dezembro e há caminho do escritório e algo me impeliu a andar mais até um vulcão extinto. Parei o carro e continuei a pé até ao centro da cratera onde não tinha nenhuma razão especial para estar. Olhei para o céu e vi um clarão de luz muito forte. Vi umas escadas desdobrarem-se e vi um ser que me explicou que era um dos Elohim que tinha criado a vida na Terra há muito tempo. Foi assim que a história começou. A palavra Elohim é muito importante. Uma palavra da Bíblia. As pessoas ficam muito chocadas quando eu digo que a Bíblia é o livro ateu mais antigo do mundo. Não há nenhum Deus na Bíblia. Há a palavra Elohim que em hebraico significa aqueles que vieram do céu. É claro que para os seres primitivos o que vinha do céu era Deus. Mas começámos a viajar para o espaço a sair deste pequeno planeta azul e começámos a entender que poderia haver vida noutros planetas e que essa vida podia viajar como nós. Por isso podemos vir do céu sem sermos forçosamente Deus. O Elohim explicou que tinham há muito tempo atingido o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico da Terra e que tinham encontrado os mesmos problemas que os nossos cientistas enfrentam hoje. Que problemas são esses? Todas as comissões de ética feitas de pessoas que estão bloqueadas por conceitos religiosos primitivos dizem não têm o direito de fazer clonagem nem de usar fetos não têm o direito de um monte de considerações religiosas ou filosóficas não científicas mas que bloqueiam a ciência. E eles pediram ao governo deles para irem para outro planeta continuar as investigações e as experiências. escolheram a Terra e foi assim que criaram toda a vida na Terra. Começaram com organismos unicelulares depois multicelulares e finalmente como diz a Bíblia o homem à sua imagem e semelhança. Dizem eles fizemos-nos à nossa imagem um dia serão capazes de fazer a mesma coisa e amaram-nos admiraram a sua criação e disseram um dia voltaremos mas temos de deixar pistas quando forem capazes de entender eles têm de ter provas do que nós fizemos. e deram-nos as grandes religiões que dizem o mesmo um dia eles voltarão quando for a altura certa altura certa para sair de um mundo primitivo para deixar de ajoelhar e rezar a tudo o que vem do céu para começar a pensar e a perguntar como é que isto funciona e é isso que estamos a fazer hoje em dia nos últimos 20 anos descobrimos mais do que em toda a história. nos próximos 10 anos vamos descobrir mais do que nos últimos 20 depois será em 5 anos em 2 anos e meio num ano em 6 meses em 3 meses a dada altura num único dia descobriremos mais do que em toda a história e da humanidade pelas minhas contas será entre 2025 e 2030 daqui a 15, 20 anos saberemos tudo e nessa altura eles podem começar a pensar em voltar Rael foi o escolhido para nos transmitir a mensagem da sua segunda vinda pediram-lhe que construísse uma embaixada onde pudesse encontrar-se com os líderes mundiais e com a comunicação social se possível gostariam que a embaixada fosse construída em Jerusalém porquê? porque o primeiro laboratório onde os primeiros humanos Adão e Eva foram feitos foi perto de Jerusalém por razões sentimentais gostariam de voltar ao local onde tudo começou pedimos ao governo israelita autorização não se trata de meios autorização para construir o que a tradição judaica chama o terceiro templo que tem de ser construído pelo Messias para receber Elohim alguns rabis já se perguntam se não serei eu é uma pergunta relevante se efetivamente não seria eu e eles têm razão de se apresentar o debate sobre a tecnologia já não é racional a ideia de uma era transhumana afeta-nos a todos a maior parte dos conflitos irá dar-se em culturas influenciadas pela tradição bíblica em que os seres humanos têm um papel central no universo depois do primeiro tabu que a terra não é o centro do universo e do segundo que descendemos de primatas o que ainda não está bem digerido agora somos confrontados com o último tabu não somos o fim da evolução mas se e como é que a evolução vai continuar é pelo menos por enquanto uma decisão humana podemos estar prestes a adquirir capacidades divinas no entanto iremos apenas ter dois terços da divindade descrita na grande tradição bíblica que tem sido a inspiração do mundo ocidental há milhares de anos ou seja podemos atingir uma espécie de omnisciência podemos atingir uma espécie de omnipotência são duas facetas do divino segundo a grande tradição mas a tecnologia nunca será capaz de nos transformar em seres divinamente caridosos misericordiosos e piadosos essa parte a dimensão moral da nossa divindade tecnológica continua a ser um problema uma escolha um desafio unicamente humano e nesse sentido o tecnocalipse não muda a história humana tradução e lupção dialeto a história humana Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto